Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo e o vídeo de hoje é um vídeo de seleções de peças da Mango. Eu tenho estado aqui a fazer alguns vídeos de seleções de peças de várias lojas. Já fiz da Zara e já fiz da H&M, deixo o link aí em baixo e desta vez outra loja que foi muito votada por vocês foi a Mango e acalha até bem porque estamos aqui com as promoções Black Friday e muitas lojas vão estender pelo fim de semana e então hoje trago-te aqui algumas peças que na minha opinião são peças que são bastante interessantes que vocês podem encontrar à venda na Mango por isso se quiserem ver quais são já sabem, continuem aí a assistir. A nível das categorias das peças, eu vou trazer as mesmas categorias que eu trouxe das lojas anteriores ou seja, são sobretudos, etc. porque eu quero trazer aqui peças como eu já vos tinha dito que sejam intemporais, que sejam peças que se consigam adaptar facilmente a qualquer look e não tanto aquelas peças tendências. Não quero dizer que a Mango não tenha lá outras peças interessantes mas não são peças tão intemporais e tão versáteis quanto estas. O sobretudo é sem dúvida aquilo essencial e eu recomendo a quem não tenha nenhum ou mesmo quem tenha que não tenha desta cor que arranje porque é sem dúvida a cor mais versátil. Este aqui tem 57% de lã, eles tinham também em preto, infelizmente o preto já está esgotado quando eu planeei fazer este vídeo porque este vídeo já está a ser trabalhado desde a semana passada mas houve aí um azar com o vídeo e é a segunda vez que eu estou a gravar mas havia em preto. No entanto, para mim este tom é que é mais essencial porque acaba por ser mais versátil. Quer vocês tenham um roupeiro com cores mais escuras quer com cores mais claras, ele fica melhor do que o preto e mesmo eu tendo muita roupa preta e por exemplo no caso dos blazers eu optei por começar pelo preto em vez de começar pelo tom camel no caso dos sobretudos eu preferi começar por estes tons este tom porque primeiro é assim, o sobretudo é uma peça que é mais cara então se é uma peça mais cara nós queremos que tenha o mais uso possível então que seja o mais versátil possível. Depois outra coisa é que é assim eu gosto muito de utilizar o look todo preto mas eu tenho várias peças diferentes e brinco com as texturas, por exemplo tenho as calças, tenho o blazer enquanto que se fosse com o sobretudo eu ficava ali um bloco todo preto estão a ver aquilo que eu quero dizer e então daí eu achar que é preferível começarem por um beige que acaba por trazer os looks até mais interessantes eu quero efetivamente um preto porque eu não me importo parecer um bloco preto não me importo minimamente mas acho que o beige que estão assim é o mais aconselhável ele tem 57% de lã na sua composição como eu estava a dizer anteriormente claro que o ideal seria se fosse 100% de lã mas isso iria encarecer ainda mais o casaco em si eles tinham na Mango Outlet que infelizmente já esgotou sobretudo de 100% de lã a preços interessantíssimos para 80 e tal euros infelizmente já esgotaram e se fosse de lã e cachemira ainda é mais quente porque é assim vocês podem achar ah o casaco é grosso então vai ser mais quente mais ou menos porque é da mesma coisa que vocês podem até ter uma blusa de um tecido fino mas ser quente porque é de poliéster então o poliéster nem é fresco o suficiente para o tempo mais quente como também pode não ser quente o suficiente para o tempo mais frio e daí vocês podem ter dois sobretudos que a nível da espessura do tecido é a mesma mas um é de lã e o outro é poliéster e o de lã vai ser mais quente vai agasalhar-vos melhor do que o de poliéster mas também vai ser mais caro por exemplo o que eu comprei o ano passado que eu não ligava tanto estes pormenores porque não estava assim tão atenta para estas coisas na H&M é de poliéster ele para mim chega que é bastante quentinho mas Lisboa também não é propriamente a cidade mais fria do país mas fiquem atentas assim a estes pormenores um tipo de casaco que eu sei que nem toda a gente gosta mas eu adoro e são super quentinhos e acho que é uma excelente opção para quem está assim em sítios mais frios são os teddy bear coats claro que eles não são bons para a chuva porque acaba por absorver não é? não são uma boa opção para a chuva mas para o frio eu acho que são muito quentinhos eu adoro principalmente estes assim mais compridos eu fiquei do olho neste da manga achei-o muito giro e tem uma cor também que na minha opinião é bastante versátil apesar de eu gostar mais se fosse assim mais para o beige mas mesmo assim acho que é uma cor bastante versátil claro que é assim este tipo de casaco bem como os casacos pelo terá-nos mais volume vai-nos dar mais volume ao corpo eu até gosto no caso destes casacos apesar de eu não gostar muito de coisas oversized eu nestes casacos gosto e outra coisa que eu costumo fazer muitas vezes é usar com um cinto assim um cinto bonito por cima preso na cintura e então acaba por acinturar ali e dá um efeito diferente e fica um look diferente e vocês conseguem dar mais elegância assim ao marcarem a cintura bom a gabardina também é outro essencial e quando eu preparei planeei para fazer este vídeo eles tinham a gabardina em beige atualmente está esgotada mas fiquem atentos que pode ser que volte ao site de qualquer das formas a preta apesar de não ser tão interessante quanto a beige e eu quero comprar uma beige mas eu tenho uma preta a preta acaba também por ser gira no sentido que se vocês usarem muita roupa escura e principalmente roupa preta acaba por ser diferente surpreende mais porque não é tão clássica quanto o beige só que a beige lá está a clássica nunca sai de moda e acaba por ser muito mais versátil e na minha opinião uma gabardina é também um essencial que nós devemos ter no nosso roupeiro uma ou duas eu tenho a preta quero ver se compro uma beige em breve porque trazem muita elegância ao look e tanto ficam bem com quer que tenham um estilo mais assim um estilo mais elegante mais formal quero que vocês tenham até um estilo mais descontraído porque também fica bem com calças de ganga e ténis fica giríssimo dá aquele ar casual chic e então acho que acaba por ser um essencial também ter no roupeiro infelizmente eu estou ainda em falta com a gabardina beige no meu blazer preto já se viu que eu tenho uma tendência para os blazers com os botões metalizados mas não é só isso é que é mesmo aquele corte que eu mais gosto assim mais acinturado que não é nem demasiado curto nem demasiado comprido porque os blazers oversize eu gosto muito de ver nas outras pessoas mas pessoalmente não gosto de ver em mim e acho que estes acabam por dar um ar mais elegante ao look tudo bem que agora estamos a ver muito aí os botões metalizados que é muito a inspiração dos blazers da Balmain que certamente se calhar daqui uns tempos vai passar esta febre mas botões é uma coisa que vocês trocam facilmente se cansarem dos botões dourados este foi o único blazer que eu também gostei mesmo na manga infelizmente não encontrei nenhum blazer assim em tom bege escuro ou camel para vos aconselhar que é algo que eu também considero essencial vai depender muito do vosso roupeiro por exemplo no caso meu eu preferi começar pelo blazer preto e depois comprei até um branco o branco é aquele off-white que é aquele branco entre o branco e o bege estão a ver e por causa das cores do meu roupeiro porque eu uso muito preto e eu adoro looks total preto eu gosto daquele efeito fato preto estão a ver mas é como eu vos estava a dizer ou utilizar o blazer depois o blazer tem os botões etc depois as calças mesmo que sejam do mesmo tecido são duas peças não queria ali tanto um bloco quanto o caso do trench coat apesar de eu não me importar de ser um bloco preto e então daí eu preferi começar pelo preto se vocês tiverem muita roupa escura como é o meu caso e se gostam muito preto comecem pelo preto se vocês forem pessoas mais de roupas claras ou de usarem muito assim eu não sei se notei bem a cor desta camisola mas ela é azul marinho assim a cor mais escura que vocês usam sejam azul marinho ou castanho não usem assim tanto preto então começarem pelo camel passando agora ao outro básico essencial a camisa branca e esta é de algodão é uma coisa que vocês vejam tenham atenção porque as camisas em poliéster têm tendência a aquecer mais e depois vocês usam a peça a peça é fininha mas depois estão cheias de calor e depois nem dá para o frio nem dá para o calor estão vendo? há um bocadinho esse problema por isso vejam esta é 100% algodão a Zara também tem camisas de 100% algodão tal como eu vos falei no vídeo da Zara e até mais económicas mas a camisa branca é algo que nunca pode faltar no nosso roupeiro calças pretas eu trago duas estas primeiras são mais tendência está agora a tendência começou ano passado das calças com aquela abertura em baixo eu adoro eu tenho umas tip leggings da Stradivarius no entanto até gostei mais destas porque como elas têm barguilha dá mais aquele efeito de calça e não tanto de legging acho que tem uma melhor estrutura uma melhor concepção achei estas até mais elegantes digamos e acho muito giras acho que dá um ar diferente são pretas e aquilo ali em baixo quando passar de moda vocês facilmente conseguem costurar à mão uma costura tipo invisível e fechar e pronto e dão outro ar às calças ainda depois das calças pretas trago aqui este que é um corte mais clássico mais a direito mas eu gosto muito não passa de moda e é aquele essencial também é ter no nosso roupeiro não podiam faltar aqui umas jeans e o que eu gostei destas sobretudo é que elas têm elastano na composição são umas calças de corte mam jeans mas com elastano o que as torna mais confortáveis do que as típicas mam jeans com o tecido de ganga assim mais consistente mais grosso não tem elastano e então achei estas bastante interessantes a nível de malhas infelizmente eu não encontrei assim propriamente opções com lã tudo assim com poliéster mas eu vou vos achar dentro daquilo que a manga tem acho que eu achei mais giras gostei muito desta aqui principalmente pela gola que não é totalmente gola alta mas também não é muito aberta deixa ali um maior conforto gostei também da cor e gostei do aspecto em si pelo menos como aparece no site e depois lá está aquela justa de gola alta que eu gostei do pormenor das mangas serem assim canuladas e a parte da frente lisa tem também em várias cores aquelas cores assim básicas essenciais as saias trago duas opções de saia esta que eu adoro vocês sabem que eu adoro assim saias com abertura porque eu identifico muito com o estilo sexy é um dos três estilos com que eu me identifico então eu gosto muito e também aquela mais clássica que nunca sai de moda assim a saia midi acetinada que também dá um ar super chique aos looks eu imagino assim esta saia com uma camisola grossa preta e depois com umas botas de cano alto e assim um look total black mas com aquela saia achei a saia maravilhosa a nível de botas trago então estas botas aqui em pele que são pretas e trago também estas castanhas que aquele pormenor da corrente vocês podem usar com ou sem trago também uma sugestão de mala gostei muito desta aqui principalmente ali pelo que ele aplica em metal e a mala preta principalmente a quem usa muita roupa preta é um essencial no entanto o preto não o preto não dá com tudo e não é de todo mais versátil eu tenho um post no meu instagram que eu deixei em baixo para vocês irem ver em que eu falo sobre isso no exemplo do caso dos sapatos pretos que não são os sapatos mais versáteis e digo logo quais são ficamos então por aqui espero que vocês tenham gostado das minhas sugestões muito obrigada por assistirem beijo enorme e vemo-nos no próximo vídeo